Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre o Enem, escola em tempo integral e financiamento estudantil. Faltam poucas semanas para as provas do Enem e o objetivo do MEC é dar oportunidades iguais para todos os participantes. Nos dias 5 e 6 de novembro, mais de 8 milhões e 600 mil estudantes de norte a sul do Brasil devem fazer o Enem e garantir direitos iguais a todos. É um dos objetivos do INEP, órgão responsável pelo exame. Durante as provas, os alunos terão acesso a guias intérpretes, intérpretes de libras, prova ampliada, em braile e superampliada, auxílio para leitura e para transcrição, além de vários outros mecanismos para garantir a acessibilidade. Esta edição terá ainda 406 participantes transexuais ou travestis que vão usar o nome social. Quem faz as provas também deve ter uma preocupação especial com a redação. O MEC disponibiliza uma cartilha com dicas importantes para fazer um bom texto. Mais uma ferramenta vai ajudar os estudantes inscritos no Enem a fazer uma boa prova no mês que vem. A cartilha do participante da redação do Enem de 2016 traz dicas de como fazer um bom texto e também orienta os participantes sobre a metodologia de avaliação da disciplina. A publicação tem todas as competências avaliadas e explicações sobre os critérios da correção. Também estão disponíveis redações selecionadas que tiveram pontuação máxima de mil pontos nas três últimas edições da prova. A cartilha está disponível no site do INEP. O MEC publicou uma portaria que cria o Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral. Entenda como a iniciativa vai funcionar na matéria de Adriane Carrara. O Ministério da Educação instituiu o Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Com a mudança, a carga horária dos participantes do programa deverá ser de, no mínimo, 2.250 minutos semanais, com cinco horas destinadas ao ensino de português e matemática. A portaria prevê a adequação dentro de um ano, após a publicação da Base Nacional Comum Curricular que está em debate. Cada estado deverá acolher, no mínimo, 2.800 alunos. Para aderir ao programa, as Secretarias de Educação têm até o fim do primeiro semestre de 2017 para apresentar um projeto pedagógico, que será avaliado pelo MEC. Caso algum estado opte por não aderir ao programa, haja sobra de vagas e outros estados queiram solicitar mais vagas, serão priorizados aqueles que tiverem alcançado o menor índice de desenvolvimento da educação básica e DEB no ensino médio. O governo prevê que o programa deve atender até 257.400 alunos em 572 escolas de todo o país. A ideia é promover ações compartilhadas com os estados e o Distrito Federal para universalizar o acesso e a permanência na educação básica. Uma das preocupações dos que dependem do FIES é a renovação dos contratos. Por isso, o ministro da Educação, Mendonça Filho, fez um pronunciamento para acalmar os estudantes. Confira. Eu quero tranquilizá-los de que não haverá nenhum prejuízo para os jovens que dependem da renovação do FIES ou da contratação de novos financiamentos de acordo com o cronograma que foi estabelecido de 75 mil novos contratos. Nós, como se sabe, encontramos o orçamento do Ministério da Educação sem a dotação orçamentária suficiente para novos contratos e a rolagem dos contratos antigos, a renovação dos contratos antigos. Eu lamento que o Congresso não tenha votado ainda, apesar de termos enviado via presidente Temer o PLN ao Congresso Nacional e quero destacar que, infelizmente, também parcela da oposição, de certo modo, se comporta como se porventura fosse uma situação meio que positiva, ficar postergando e adiando essa votação. É importante que a gente possa refletir também que, muitas vezes, se critica quando se adita a medida provisória e, quando se remete ao projeto de lei, se tem um processo legislativo longuíssimo, exaustivo, difícil. Eu não estou fazendo crítica a quem quer que seja, estou apenas constatando uma realidade que, muitas vezes, a crítica se faz presente quando se busca um caminho legislativo mais rápido, mas essa crítica, muitas vezes, perde razão por conta, justamente, de que o fato de um projeto de lei, a tramitação, eu que sou do Parlamento, sei que é muito mais complexa e difícil de ser aprovada do que um rito legislativo de uma MP. E atenção diretores de escolas de todo o país, vocês têm até o dia 3 de novembro para conferir e, se necessário, corrigir as informações no Censo da Educação Básica deste ano. Todas as informações estão disponíveis no endereço eletrônico, inep.gov.br. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC, 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 MEC. MEC, 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 MEC.